Fala meus irmãos, tudo na Santa Paz? Estou aqui com o livro dos livros, a nossa palavra lá em Lucas, capítulo 24, o último capítulo de Lucas, no versículo 25, parte B, diz o seguinte, por que vocês procuram aquele que vive entre os mortos? Você não lembra aquilo que ele disse lá na Galiléia, que ele deveria ir para a cruz e no terceiro dia ressuscitar entre os mortos? Deus, nesse domingo que nós comemoramos a Páscoa, uma das datas ou a data mais significativa para o cristão, onde que Cristo, através do seu ato, através da sua convicção, que ele iria passar por aquela cruz e através daquela cruz ele iria trazer a salvação, como ele de fato trouxe para mim, para você. E nós vivemos nos nossos devaneios como se fosse algo muito simples, algo muito irrelevante. Não na perspectiva da nossa mente, mas sim na perspectiva dos nossos atos, pois os nossos atos, eles não estão coniventes a aquilo que o cristianismo, de fato, tem a revelar para nós. A gente vê, na história que antecede esse texto, um dos livros mais cristocêntricos, como Isaías. O nosso irmão Isaías, ele foi simplesmente morto, repartido ao meio do seu corpo. A gente vê Pedro, que foi jogado em um óleo quente. A gente vê João sendo morto de uma forma cruel. Paulo simplesmente decepado à sua cabeça, entregue em uma bandeja. e hoje o que nós temos feito pelo cristianismo quantas coisas que nos traz como reflexão do nosso afastamento daquilo que de fato é ser cristão daquilo de defender e entender quem nós somos em Cristo e defender aquilo que nós acreditamos de defender de defender aquilo que de fato nós viemos aqui para defender não no sentido que ele precisa dessa defesa mas que nós defendemos aquilo que nós temos como conficção como cristão como povo como de fato filhos daquele que um dia ali na cruz do calvalho e onde nós comemoramos o dia de hoje entregou a sua vida para que hoje para que hoje nós tivéssemos tudo aquilo que nós temos a vida aquilo que nós temos e aquilo que nós acreditamos como corpo de Cristo a sua igreja santa imaculada mas nós afastamos daquilo que é princípio daquilo que é de fato o verdadeiro cristianismo aquilo que de fato que nos remete a vida do cristão nós temos que entender de uma vez por todas que nós não estamos aqui para brincar a coisa é muito mais séria do que nós imaginamos mas muito mais ao ponto de entregar a vida o que você tem entregue o que você tem deixado o que você tem abandonado em prol daquilo que de fato você bate no peito e diz eu sou cristão o cristianismo ele combina com várias coisas com amor com paz com gratidão com mansidão domínio próprio está lá em Gálatas 5 mas o cristianismo uma coisa não combina com o egoísmo o egoísmo profundo que a humanidade entrou o mundo só está esse caos devido o grande egoísmo que cada um tomou para si não se entregando nem mesmo as pessoas do qual nós dizemos que amamos os nossos parentes os nossos amigos as nossas famílias os nossos filhos os nossos pais mas por egoísmo já imaginou quando um morre nós choramos as lágrimas derretem em nosso ser nós ficamos todo abalado não pela morte daquela pessoa mas sim pelo egoísmo porque aquela pessoa irá nos fazer a falta a falta porque nós não acreditamos que essa pessoa veio e cumpriu a sua missão como Paulo como João como Pedro como Cristo para traduzir aquilo que nós acreditamos que é a vida do que você tem deixado como legado quando as pessoas olham para você o que as pessoas dizem quem é você uma pessoa egoísta uma pessoa totalmente fora daquilo que de fato você declara pelos seus lábios mas nas suas atitudes está longe de ser o verdadeiro cristão nesse momento e essa marca páscoa passagem que de fato seja uma passagem na sua vida você olhe para trás abandone o seu egoísmo a sua facção as suas crenças mundanas e possa revelar de fato agora a ressurreição das suas convicções da sua vida em Cristo Jesus que nós sejamos o Cristo do qual ele sonhou e que nós sejamos testemunha e que nós sejamos vida esperança para o faminto para a viúva para o órfão que nós sejamos a páscoa viva nos dias que nos compete a vivermos o cristianismo verdadeiro na sua plenitude na sua graça naquilo que ele é em mim e em você abandone a maior doença que há na humanidade o egoísmo abandone o evangelho ele se traduz não só na doação mas sim no repartir foi o ato do qual ele fez antes de ir para a cruz ele repartiu o seu corpo a sua vida numa mesa posta e ali havia todos tanto aqueles que amavam aquele que rejeitava e aquele que iria entregar aquele que iria trair mas Jesus sentou com todos pois o seu coração não habitava o egoísmo habitava um coração de renúncia de entrega e esse é o Cristo que nós acreditamos e que nós vivemos o Cristo verdadeiro da renúncia da entrega absoluta total e assim nós vamos fazer aquilo que ele nos ordenou e de pregar o evangelho através da minha vida através da sua vida através do testemunho através da Bíblia viva e lida através da sua vida das nossas vidas e assim contemplar a Páscoa e que todos os dias possa ser revelado a Páscoa em sua vida em Cristo Jesus aquela cruz e nós não venhamos ser procurados pois não irá encontrar o velho homem mas sim um novo homem o que procura um velho homem um morto onde há vida e essa vida ela pleina sobre você sobre você Cristo é a esperança da glória você tem o compromisso a responsabilidade e a alegria de compartilhar a sua vida em esperança através do amor através do perdão através da plenitude de tudo aquilo que revela a graça de Cristo essa é a nossa mensagem de esperança daquilo que revela em nós a sua graça que Deus seja contigo nesse momento Deus te abençoe Deus te abençoe